Fala, povo abençoado! Como que vocês estão? Tudo em paz? Está no ar o primeiro Neos Podcast! O podcast da família, gente! Esse podcast aqui não tem como! Esse podcast é 100% família! Então você que tá chegando agora, você vai se sentir em casa! Você vai se sentir a pessoa mais feliz do mundo com os papos, com as danças... Vai ter dancinha, gente, nesse podcast aqui! Vou falar pra vocês, e é dancinha de milhões, tá? Nossa, falando é de Mickey e Minnie! É algo muito louco, eu não posso revelar ainda! Mas fica até o final que você vai ver que essa dancinha aqui é dancinha de milhões! E eu tô aqui com a minha belíssima irmã... A Aparecida Nel! Essa aqui também leva esse sobnome, que é um sobnome abençoado, hein? Eu sou Matuza, estou aqui ao lado da minha irmã Aparecida Nel, e está no ar o primeiro e único podcast da família Nel's Podcast, com o nosso queridíssimo convidado, anuncia, minha irmã! Latrela! Se demora, é crel! Vocês entenderam como vai ser o podcast hoje, né? Latrela, se demora e esquece! É crel! E é isso aí, gente! Hoje nós vamos ter esse papo super alto astral com o meu amigo Latrela, um cara que, olha, ele sabe, eu acompanho muito o projeto dele, acompanho muito o trabalho dele, sou apaixonado pelo pai que ele é, nossa senhora, eu entro dentro da casa desse cara sem ele nem saber, porque eu tô todo dia ali assistindo, todos os dias fico, comento muito com a minha esposa, com os meus filhos, irmão, de verdade, é algo surreal, tá? É algo surreal, nossa senhora, sua menina, a relação de vocês dois, nossa senhora, é um grande exemplo, eu posso dizer para você! Não faz não achar nada logo no começo! Não, não vai achar nada, tá começando agora! Dá uma segurada! Mas olha aí, gente, e hoje eu tô com esse cara fantástico, pelo qual eu sou fã incondicional, minha irmã também, ela tem um contato maior com ele, eu tive a honra de participar da farofa do Latrela, olha! Que legal, que legal! Gente, vou te falar, hein? Convite chegou exclusivo, ela falou, filho, vem, cola! Vem, cola! Foi eu, minha mulher, meus filhos, nossa, curtimos bastante, se divertimos bastante, e esse é um pouco do nosso convidado de hoje, tá, gente? Cantor, compositor, dançarino, empresário, pai de família... Ai, filho, eu sou amigo! Nath, pode graduado! Quer o quê, mano? Eu sou universal! Ai, ai, ai! Esse é o nosso primeiro convidado, né? Nós começamos assim, pegando leve... Vai que cola, vai que cola! Nós começamos pegando leve, porque, você sabe, né, gente? Pode chegar já... Esse é o nosso convidado, é o convidado mais básico que nós achamos, graças a Deus, né? Latre, ó, meu irmão, minha irmã, essa queridíssima, com cabelo liso, tem uma pergunta importantíssima pra falar pra você, bora, minha irmã! Como que é essa convivência com a sua filha? Que você é pai solo, né? Eu sou pai solo. Não, pai solo, assim, é... A mãe dela tá fora do país, né? Aí ela mora comigo. A convivência minha é muito boa, muito boa. Eu tento tratá-la, assim, da melhor forma, na sinceridade e na transparência. A gente não tem segredo. Eu sei onde ela tá, ela sabe onde eu tô, a gente não tem segredo de senha, a gente não tem segredo de nada. E o que eu costumo dizer pra ela é o seguinte, se ela perder minha confiança, ela perdeu tudo. E ela sabe como eu trato as coisas, como eu trato as pessoas, e ela assiste isso, né? A gente tem uma relação legal e bem transparente. Então, minha filha é minha melhor amiga. É, eu percebo. Quem tem um pouquinho de contato com vocês, dá pra ver que a diferença entre pai e filho é muito diferente. E o legal, sabe o que eu acho muito legal e você? Que você mostra pra ela como ela deve ser tratada por um homem. Porque você trata ela igual uma princesa, de todas as formas possíveis. A criação da gente é criação cristã, né? Até os 26 anos, fui criada na igreja, fui líder jovem. Então, a gente aprendeu com o certo, com as escrituras. Eu sou um fã das escrituras, é meu livro de cabeceira. Ela também, é o livro dela de cabeceira. Então, o que a Bíblia diz, o Assim Diz o Senhor, a gente tenta passar. Mesmo sendo errôneo, mesmo a gente, às vezes, não seguindo 100% do que o Assim Diz o Senhor, mas a gente tenta, o máximo possível, passar o que a gente aprende ali. Isso é muito importante, né? É muito bem passado, porque ela é verdadeiramente maravilhosa. Vai deixar ela logo agora na... Não, quem tem o prazer de conhecê-la, eu falo isso pra ela sempre que a gente tem contato. Eu falo, ela é diferenciada. Ela é uma menina maravilhosa e abençoada. Muito, muito. E amo o pai como mais que tudo nessa vida. Tudo é meu pai, que não sei o que é meu pai, que é meu pai. Tudo que eu posso, eu faço, né? A gente que vem de uma família pobre, quebrada, de pai separado, a gente... Tudo que a gente não teve, a gente tenta passar, né? É claro que, quando você dá água demais, a pessoa pode morrer também afogada, né? Então, tem... A gente prega muito amor, mas tem a justiça também, né? Então, você tem que ensinar e, às vezes, corrigir. Tem as três fases, né? Que eu costumo dizer. Fazer, ensinar e inspirar, né? Primeiro você faz. Então, a gente vai lá, dá banho, limpa e tal. Depois você ensina, ó. Se veste assim, toma banho assim e depois você inspira. E é o que eu espero, que quando ela sair de casa, que ela for tomar a vida dela, ela vai lembrar do pai, se o pai foi um cara legal, vai ser um cara... Ela vai ser uma pessoa legal, se o pai foi um filho da puta. Não sei de que horário vocês vão passar isso aí. Depois... Ela vai ser isso aí. Mas é isso aí. É, irmão. E eu vou te falar, olha... Como eu estava dizendo para você, né? Eu assisto muito os seus... Mas eu vou deixar o assunto da família um pouco para o final, para a gente até mesmo focar e distribuir tudo isso, né? Para a gente poder jogar tudo na mesa aqui e falar, porque aí é o assunto principal da noite. Claro, claro, claro. Então eu quero um pouco saber de como funciona a sua vida. O Latrel hoje, como que funciona? O Latrel músico, o Latrel empreendedor, o blogueiro, que eu sei que é blogueiro. E é estourado, é estourado. Não é um blogueiro qualquer, não. Eu sigo lá e pego várias dicas. Eu quero que você me fale um pouco hoje desse Latrel que você se tornou, irmão. Dos seus projetos, do seu trabalho. O que você tem em mente? Qual que são os projetos? Como que você enxerga o Latrel daqui a 10 anos? Vai, vamos pôr. Hoje, tudo o que você vem fazendo, todo o trabalho, o que você vem construindo. Tudo o que você vem construindo ali, que acaba influenciando toda a família. Porque eu vejo que toda a família vai junto. Sim, sim. Os seus projetos são maravilhosos, irmão. Porque todos os seus projetos, você é doido. É fantástico. A família está envolvida em tudo. Desde o menor até o maior. E isso aí, para mim, nossa senhora, para mim é algo muito valioso. Então, assim, como você enxerga hoje, irmão? Como que está a sua vida, o seu projeto, o seu empreendedorismo que está fluindo dentro do seu coração, que eu vi que você está... Inclusive, até nós íamos nos encontrar lá por um acaso. Eu acredito que nada é por acaso. Tudo tem um... Tiago Fonseca, né? Tiago Fonseca era para mim. E eu fiquei naquela vou, não vou. Mas como que eu faço? Vou chegar lá só. Sabe, irmão, quando você quer, mas você não sabe... Tipo, na hora que eu vi, eu falei, nossa, meu, por que eu não fui? Venta aí, né? É, porque às vezes você fica assim só, você fica meio que desnorteado. Mas fala para mim um pouco de você. Fala para mim um pouco dos seus projetos. Um pouco da música, da dança. Eu costumo dizer que aonde eu vou chegar, eu não sei. Eu vou morrer tentando. Sim. Eu vou tentar resumir aqui rápido para você entender aonde eu cheguei. Eu sou, na realidade, filho e nascido e criado aqui em Suzano. Até os cinco anos, minha mãe era casada com meu pai. Separou aos nove anos, meu pai faleceu. Eu vim trabalhar. Comecei vendendo sorvete no terminal. De lá, oficina costura. Tive restaurante, tive fábrica de rodas. Tive algumas coisas. Tive balada na cidade. Certo. Açougue. Depois me formei, fiz consultoria. E assim, foi indo. Baladas também, festas. E aí foi onde eu entrei no setor público. Eu quebrei no privado em 2011, com a fábrica de rodas aqui em Suzano. E aí comecei a fazer consultoria. E de consultoria acabei entrando no setor público em terceirização de pessoas, de mão de obra. E quando você quebrou, em 2012, certo? Em 2011. Em 2011? Esse era o seu único projeto ou você tinha ele de roda e você tinha mais alguma coisa? Você quebrou e ficou do zero, entre aspas. Era o seu único negócio na época, não? Na verdade, era assim. Eu nunca quis casar. Até os 26 anos eu fui da igreja. E aí, no nascimento da minha filha, tive uma decepção na igreja e acabei saindo da igreja. Certo. Mas, assim, eu nunca quis família, eu queria formação com os 30 e estabilidade aos 40. E queria ser um milionário. Eu via muita coisa lá de fora, que tinha que ter o primeiro milhão com 30 anos. E com 27 anos eu já tinha 10 milhões. Tinha 7 milhões e devia 10 milhões. Ou seja, não era estável, não era sólido, entendeu? Sim. Então, assim, eu, na verdade, embolei, passei em cima de algumas coisas, naquela cegueira de conquistar o primeiro milhão e acabei falindo nisso. Porque eu tinha... O passivo era maior que o ativo. Sim. Então, acabei quebrando. E aí, com isso, eu vim aprender. Com isso, eu vim aprender. Porque eu tinha que ter, na realidade, uma base. E aí, eu depositei todas as fichas numa só coisa. E hoje eu faço muitas coisas por causa disso. Então, a minha forma de ganho não é só uma. Hoje são oito, agora está surgindo a nona empresa. Então, depois que eu quebrei, eu fui reanalisando algumas coisas. Comecei a fazer consultoria e tal. E o nome do meu grupo é Grupo Safe. Na realidade, Safe, com a tradução, é seguro. Eu queria alguma coisa segura. Eu queria alguma coisa que me desse segurança e estabilidade. Porque eu achei que eu era o cara e eu precisei ser quebrado para entender que eu não era o cara. Entendeu? Sim. Então, assim, aí eu comecei devagar, com consultoria. Depois, na consultoria, eu comecei a terceirizar pessoas. De terceirização de pessoas, eu comecei a vender mão de obra com produto. Aí, eu comprei uma fábrica de produtos. Eu tenho fábrica de papel toalha, de papel higiênico, produto de limpeza. Nisso, eu comecei a terceirizar pessoas no setor hospitalar. Aí, eles precisavam de terceirização na área médica. Aí, a área médica, os encargos iam ser muito altos. Então, ao invés de ser letista, eu montei uma empresa de cotista. Aí, o Ministério Público bateu em mim que eu precisava ter uma base. Eu comprei uma clínica odontológica para fazer base na empresa médica. Sim. Nisso, eu tinha já 5 mil funcionários. Eu já saía com 10 mil peças de uniformes vendidas. Montei uma empresa chamada Poucas, que é para vender uniformes para mim mesmo. Então, uma coisa foi chamada a outra. Sim. E aí, agora, a questão da arte. Eu sempre fui amante da arte. A gente que é criado na igreja. Sim, sim. Eu fui diretor de música. Aí, quando eu era criança, eu fui na congregação aprender a tocar alguns instrumentos. Saí da congregação. A igreja que eu mais frequentei foi a Igreja Adventista. Então, lá tem o incentivo da música, da divisão de vozes e tal. Eu sempre gostei disso. Mas é uma coisa que, assim, todo sonho que você não realiza, quando você tem condições, ele vira hobby. Então, assim, eu queria ser algum artista lá no passado. Eu não tive condições. Então, hoje que eu tenho condições, a gente investe como hobby. Tem muita gente que fala, ah, por que você não monta banda? Não. Não quero montar banda. Eu não quero esse compromisso. Quando eu comecei a cantar, a gravar música, eu gravo muito com o Simon, né? Que é o cara que mais me incentiva, assim. Certo. Quando eu comecei a gravar, surgiu até algumas pessoas me chamando pra cantar. Lá Itacoa, a Mimaui, que queria me colocar toda segunda-feira. Teve uma balada aqui de Suzano, que queria me colocar toda terça-feira. Teve outra balada, que queria me colocar todo sábado. Então, eu já tinha agenda. Tipo que quatro, oito, meu, dezesseis agendas já no mês. E eu não queria isso, porque eu canto por hobby. Eu gosto de chegar na balada, de ficar do lado do palco. Ninguém vai me ver fora esse lugar. Se eu não for do lado do palco, eu não entro na balada. E quando eu gosto da música, eu não gosto nem de conversar. E gosto de beber também. Por quê? A mente começou a encher e a gente precisa esvaziar, né? E aí eu tenho problema de insônia. Eu durmo pouco. Então, aí, o meu coach falou, meu, faz alguma coisa que você gosta. O que eu gosto? Gosto de beber, não. Mas tudo que tira a consciência... Sim. É errado e é pecado, né? Sim. Até a Bíblia diz sobre isso. Sim. Fala sobre isso. Mas, assim, eu gosto de beber. Então, eu vou, dou uma extravasada. Aí eu vou, aproveito e já vou em canto. Dou uma azarada também. Latrão chegou. É, Latrão. Quando você chegar, as minhas já falam, Latrão chegou. E acabei me tornando conhecido por causa disso, entendeu? Eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Mas eu amo o que eu faço. Na verdade, tudo que eu faço, eu faço me dando o melhor, querendo sempre estar à frente. Nunca gostei. Nunca fui um cara de fundo. Eu sempre fui um cara de frente, entendeu? Mas, assim, quem me vê na rua não entende o Wagner. Quem me vê na rua me vê como Latrão. Sim. Mas o Wagner é outra pessoa. O Wagner é o cara empresário que hoje tem mais de 5 mil funcionários. É o cara que está em mais de 30 prefeituras, entendeu? Sim. Esse lado eu nunca gostei de mostrar. Eu mostrei depois de um tempo, que aí começaram a confundir umas coisas. Mas aí eu comecei a bater nessa área. Aí eu fiz tudo isso e estudei algumas coisas também, porque o meu sonho sempre foi microfone. Sempre foi palco. Então, eu tenho vontade, hoje com 42 anos, quero... Eu queria parar com 44, 45 anos agora. Já tenho condições de parar. Sim. De trabalhar já. Mas eu tenho alguns projetos para 10 anos ainda. Mas, assim que eu parar, eu quero ser um palestrante, um professor, entendeu? Um influenciador. Mas por isso que a gente bate um pouquinho. Mas você pode ver que eu estou igual o Pátano. Eu bato um pouquinho de cada coisa, mas nada focado. Porque se você focar, o resultado vem. Só acontece para quem faz. Não tem jeito. Então, eu só estou soltando magia, por enquanto. Olha, eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu, de verdade, não é porque eu estou na sua frente. Mas, olha, eu, como se disse agora, um palestrante, um coach, eu compraria um curso seu sossegado, irmão. Que legal, que legal. De verdade. Quando eu vi você lá no Tiago, lá, na realidade, é o... Quando eu vi você lá no curso, lá, eu já tinha isso na cabeça. Falei, porque assim, irmão, com toda a experiência que você tem, com tudo que você já passou, que nem você diz, você tem meta, você tem... Hoje, eu me vejo em você, mas quando você estava começando. Sim, sim. O tempo já passou, meu, já. Sim, sim. Mas a gente faz muita bobagem. Claro, claro. A gente faz muita bobagem. Até mesmo... É preciso quebrar. Até mesmo para aprender. E eu vou te falar, eu quebrei... Preciso passar por algumas coisas para... Porque você não vai ouvir um conselho de quem nunca abriu uma banca de jornal. Sim. De quem não tem experiência sobre o assunto. Eu já quebrei algumas vezes. E pode ser que quebre de novo. Mas toda vez que a gente volta, a gente volta mais forte, mais experiente. Mais sábio, né? E como eu não sou preso às coisas, quem convive comigo vai perceber que eu não sou preso mesmo. Eu sou abençoado, muito abençoado. É, eu acredito. As coisas acontecem para mim de uma forma que eu nem espero. Eu acredito. É claro que a gente está plantando. Você planta para colher. No curso do Tiago Ler, ele falou uma coisa legal, que na realidade me fez pensar em muitas coisas. Porque 2 mais 2 para nós é 4, né? 4 mais 4 é 8, né? Mas na visão de Deus, na visão do empreendedor, não. Ele pode ser milhões. Você é uma maçã. Uma maçã, aí você tira a semente e gera várias maçeeiras, né? Certo? Sim. Cada maçeeira vai gerar várias maçãs. Então, assim, na medida que você planta, você pode... A internet te dá isso, né? Você pode, de uma forma absurda, explodir de uma coisa que você nem espera. Eu falto magia para todos os lados aí. São 8 negócios, um ligado ao outro. Tenho franquia em shopping também. Uma coisa ligada à outra e tem gente que fala, você não tem medo de quebrar? Não. Depois que você quebra uma vez. A única coisa que eu não faço mais é centralizar. Eu não centralizo mais. Então, as coisas acontecem para mim de uma forma que eu nem espero. Eu sou muito abençoado. Não sou preso às coisas. Agradeço a Deus todos os dias. Peço para Deus que... Não caia sobre os meus funcionários, os meus pecados. Porque, às vezes, você é um cara amaldiçoado e as pessoas que trabalham para você acabam sendo amaldiçoadas também. Então, eu peço para Deus para que não caia sobre os meus colaboradores, as pessoas que trabalham. Para mim, os meus erros, os meus pecados. Que eu pague todos eles da maneira que eu planto. Entendeu? Mas Deus é muito misericordioso. E Ele guia e protege e nos abençoa de uma forma que é absurda, absurda mesmo. A misericórdia de Deus é infinita, né, irmão? Quando eu falo que eu quebrei, irmão, eu... Eu quebrei a minha família. Como eu disse. O bem mais valioso que nós temos hoje aqui... É a base. Irmão, olha, vou te falar para a verdade. Hoje, eu confoco o que eu estou. A gente se conversa muito pela internet, nós dois. E algum, até essa semana mesmo, eu te mandei a falar, olha, irmão, eu estou pecando nisso aqui. Mas, meu, foi onde me encorajou ainda mais. Eu estava focado, mas eu estava com o coração quebrantado ainda. Por muitas coisas. Porque tudo parece ser fácil. Quem vai assistir o trabalho sendo feito, vai achar, nossa, fácil. Você vai chegar lá e bater um papo. Mas não. Tem toda a estrutura por trás. Tem todo o trabalho, todo o planejamento. Essa equipe que, nossa senhora, é mais uma obra de Deus na minha vida. Que fala assim, olha, eu estou aqui com você, meu. Sim, sim. Ô, vai, confia. Sabe? É não esperar para agir. É chegar e agir. Sim. Monta um plano, faz um projetamento, faz um projeto e age. Sim. Vai direto. Como a gente conversou essa semana. Sim, sim. Fio, vai lá, age. Olha, você tem um potencial. E eu acredito muito nisso. Então, assim, eu, quando eu quebrei, eu quebrei com o meu bem-maria. É mais valioso. E hoje, eu tendo minha mulher e meus dois filhos. E minha irmã, que praticamente é... É a base. Está na minha família. Ela está lá. Tem meu irmão, que eu sou apaixonado. Minha mãe, que também é minha estrutura. Meu pai, ele é um cara que, nossa, ele me inspira a ser trabalhador. Ele me inspira a conquistar o que eu quero. O meu pai não tem ganância de se tornar um milionário. A ganância dele é ver os filhos dele bem. E hoje, para honra e glória do Senhor, os filhos, tudo, graças a Deus, todos, todo mundo de boa, com suas famílias. Só a Sidoquia que ela ainda fuma... É a ovelha negra? É, só ela que fuma as narguilhas de vez em quando. Meu, ele fica querendo morrer do coração, Latrel. Eu conheço ela há muitos anos. É um amor. Sempre foi um amor. É, né? Ela é muito carismática. Você viu o presente que ela me deu, Latrel? Você falou assim, mano, você chegou a ver, não? Não, eu não vi. Depois eu vou te mostrar. Eu vou te mandar um vídeo depois de você ver. Só Deus na causa. Mas, então, eu cheguei a um ponto, Latrel, que eu 100% quebrei com o meu bem mais valioso. Porque eu falo para todo mundo. Meu irmão, eu tenho uma mulher, dois filhos, tenho minha irmã comigo, que está sempre debaixo das minhas asas. É o bem mais valioso. É algo de maior valor que existe no mundo. Não tem nada. É Deus e aqui na Terra os nossos filhos. Nossa família. Eu já conquistei já o meu sonho, que é a minha família e a minha mulher. Minha mulher sabe. Eu nasci para ser pai. Eu nasci para ter ela com a minha esposa. Eu comecei a namorar com 14 anos e eu já sabia que ela seria a minha esposa. Eu já sabia que ela que seria a mãe dos meus filhos. Eu já sabia que ela que vai enriquecer do meu lado. O amor é sentir ou é decidir? Sentir. Sentir? Você sente? Sinto e muito. Mas todos os dias você decide ou não? Decido todos os dias me tornar um homem melhor, me tornar um pai melhor. Decido abandonar muitas coisas. A decisão vem junto com sentir, né? Sim. Então eu sinto algo muito puro. Sinto que eu tenho que tomar muitas decisões a todo momento. Não somente com ela, mas com os meus filhos, com a minha irmã, com a minha família. Eu sinto que realmente precisa tomar certas decisões que às vezes maltrata até o nosso coração, né? Sim, sim. Você tem que fazer escolha. Ou você é ou não é. Então se eu conquistei o bem maior, o bem mais valioso nesse mundo, o que vem agora, daqui pra frente, meu irmão. Você falou que o foco é até os 30. Sim. Eu tô com foco, eu comecei com uns 30 anos. Meu foco é até os 40. E vai se realizar. Sim, sim. Vai. Já está realizado, né? Mas como que vai? Como que vai? Vai se realizar. Já está realizado. Já está realizado. Já o sonho maior já se realizou. O que vem daqui pra frente é só mesmo dar uma boa educação pros meus filhos, ainda mais, poder estruturar mesmo a família com um pouco mais de aconchego, com um pouco mais de... Existe a diferença. Eu até já falei em algum vídeo. Existe a diferença da pessoa que cresce e estrutura e a pessoa que estrutura e cresce. Sim. Eu acredito que dentro do que você fala é até bonito te ouvir. Sim. Que a gente sente a energia do que você está falando. Sim. Quando você estrutura e cresce, esse é o plano de Deus. Sim. Esse é o plano de Deus. Isso mesmo. O que eu fiz, na realidade, foi crescer e agora eu quero estruturar. Eu estou atrás de uma família, mas é tão difícil. Sim. É tão difícil porque hoje eu cheguei num patamar que eu não sei quem gosta de mim e quem não gosta. Então, assim, quando você estrutura e cresce, é aquele velho terreno, né? Você passa em frente ao terreno, o cara está com uma puta de uma estrutura lá, e aí você fala, você é doido, vai levantar uma casa dessa aqui no bairro, que casa... E você vai, devagarzinho. Então, o seu projeto, ele não volta atrás, ele não retroage. Já o nosso, quando você cresce e estrutura, você monta de qualquer jeito. Aí você tem que agora quebrar para começar a refazer. Então, o plano, a maneira que você está vivendo, eu acho muito bonito. Estou sendo bem sincero mesmo. Sim, sim. Assim, até pela experiência que eu tenho, entendeu? Porque eu falo para a minha filha, ó, você tem que seguir suas etapas. Ela com 15 anos arrumou um namorado, aí eu fiquei meio... Ela tem 16 anos. Sim. Falei, qual é o plano? Vai atrapalhar. Então, eu fiz de tudo ali, não proibir. Sim. Não proibir, mas conduzir para que não... Então, assim, ela está na fase do ensinar. Então, ela vai aprender e daqui a pouco ela vai ter na prateleira aí. É claro que a troca, a energia, quando você encontra alguém que é seu mesmo, que você olha e fala, meu, ele não vai entrar na prateleira, cara. É isso mesmo. Ele não vai estar no meio de muitos, entendeu? Você encontrou isso rápido. A base da sociedade é a família. E quando a família é destruída, você, amigão, você nunca vai falir. Você nunca foi falido. Tudo que você faz é sucesso, porque é o que está do seu lado. Eu acredito. Está todo mundo ali te assistindo. Eu acredito nisso, irmão. Então, na realidade, esse discurso que você fez de eu vou, não. Você já está, meu. Você já está. Amém. A vida é gerúndio, né? É fazendo, é andando, é amando, é construindo, né? Então, isso é bonito em você. Eu admiro muito, muito, seus vídeos de família. Você envolve todo mundo. Eu vejo que, às vezes, seus filhos ficam até meio... Eles ficam com vergonha. É muito louco. É hora que eles vão participar, é uma briga, né? É, não. Filho, manda um beijo. Beijo. Eu imagino o filho dormindo e você cutucando para acordar. Mas é legal, porque o que você vai levar disso, na realidade, é o que você está vivendo. Daqui a pouco, eles crescem, cada um vai para o seu lado. É isso mesmo. Mas não vai esquecer o que viveu, não. Eu acho que o seu valor é um valor diferente. É um valor... Esse valor família que você tem é o que o mundo precisa, é o que a sociedade precisa. Amém, irmão. E parabéns por isso. Amém, filho. De verdade. Pô, Deus abençoe. Obrigado, irmão. Fico feliz, até emocionado, né? De verdade. Porque é que nem eu disse, né, Latéo? O que eu tinha conquistado, eu já conquistei. Então, daqui para frente, meu irmão... Daqui para frente, o que vem é lucro. O que vem é lucro. Para mim, minha mulher... Essa mulher é muito linda. Conheci minha esposa há 14 anos. Quando eu bati o olho nela, eu falei, o quê? É minha. Que mulher é essa aí, bicho? Te juro, irmão. Te juro. E tipo, eu estava numa fase que todo mundo me queria. Ela fala que eu sou metido. Ela fala que eu sou... Olha lá a cara dela. Ótimo, a bolacha. Eu, hein? Eu, hein? Eu tinha a idade da minha filha. E você sabe que na escola, quando você é popular, você dá muita risada, você é um cara alegre. Tipo assim, todo mundo quer ser seu amigo, todo mundo... E quando eu decidi largar tudo isso, o meu medo era o quê? Perder esse tipo de pessoa. Mas você não perde. Mas na verdade, eu não perdi. Na realidade... Cara, isso aí você se lima. Você acredita, irmão? Verdade. E aí eu estava numa fase que eu estava rodeado de pessoa, que todo mundo me queria. Bonitinho, os olhos claros. O moleque primeiro jogava um futebol da hora. Era cantor de pagode. Aí, mas na hora que eu vi ela entrando... Você é um sonho de todo pobre. Aquela quer ser pagodeiro, quer ser jogador de futebol. Ninguém quer formar família. Não, ninguém quer. Não tem jeito. E na hora que eu olhei pra ela, foi algo de Deus mesmo. Porque eu olhei e falei, vixi, essa daí vai ser minha esposa. Eu tinha 14 anos, pô. Tinha 14 anos. Eu era um menino novo. Eu olhei e falei, essa daí que vai ser a mãe... Com eles já, com meus filhos. E eu olhei pra ela e falei, essa aí vai ser a mãe dos meus filhos e tal. No entanto, quando eu pedi ela em namoro, o meu sonho falou assim, E aí, o que você quer da vida? O que você quer com a minha filha? Eu com 14 anos... Eu quero ser youtuber. Eu com 14 anos... 14 anos, eu olhei pra cara dela e falei assim... Foi ele e falei assim, eu quero ser... Eu quero casar com sua filha. Eu falei, é o quê, rapaz? Como é que a história repete? Eu falei, eu quero casar com sua filha. Vou namorar pra casar. E pronto, estamos casados, dois filhos. Graças a Deus, estamos no nosso segundo apartamento. Graças a Deus. E não é o bem material, mas é a graça de Deus acontecendo. Porque quando você honra a sua família, Deus vai lá e faz. Você honra, Deus faz. É o plantar pra colher, né? Sim. Mas e aí, Cidoka? Você hoje tá toda animada. Fala aí. A arrivada dela é a melhor. A arrivada dela é a melhor. Ele acaba comigo. A pergunta que não quer calar, né? Que eu acho que vai ser a que todo mundo quer saber. Principalmente as meninas. Como que é do seu coração, Latreão? O coração está tranquilo. Graças a Deus. Tranquilo mesmo. Chega uma certa idade que você... Quando você se entende... Eu costumo dizer, né? Filipe Kotler diz, né? Você primeiro entende e depois você atende. E às vezes você quer atender sem entender, né? E foi o que aconteceu várias vezes. E eu sempre fui focado também. Eu nunca quis relacionamento. E quando eu quis, eu quebrei a cara. Então, assim, agora eu tô bem tranquilo mesmo. De verdade. Bem tranquilo. Aonde eu vou assim... Eu não sou um cara Dom Rondimarco, mas eu tenho os meus valores. E aonde eu chego, sempre tem um ou outro interessado. E a gente também tem dificuldade de distinguir. Porque as pessoas, na realidade, elas não vêm pra somar. Elas vêm pra dividir. Eu acredito que a grande dificuldade hoje em dia é essa, né? Sim, sim. É você saber discernir o que é o que, né? O que é o que. Deve ser difícil. Então, eu faço de conta, muitas vezes, quando eu saio... Eu costumo dizer assim... O lado excelente do ser humano. O lado externo. Então, o cara que só trabalha, ele é nerd. O cara que só estuda. O cara que só trabalha, é escravo. O cara que só estuda, é nerd. O cara que só se diverte, é vagabundo. Eu tento equilibrar essas três coisas. Então, quando eu tô no meu lado lazer, eu tô espalhecendo. E eu não dou moral. Não dou moral mesmo. Eu vou beber, eu vou curtir. Claro, volte mesmo. Você pega uma ali, dá um beijinho, um abraço. Mas também não prometo nada. Você não vai encontrar uma menina dizendo que eu pedi em casamento. Verdade. Ou pedi pra ter alguma relação séria e não tive. Porque quando eu quero, eu sou intenso. Eu deixo claro, eu exponho. Eu faço música. Não, beleza. Canta uma música aí que você fez inspirada em alguma musa. Ela sabe que a música foi pra ela ou não, Latrel? Cara, toda sabe, né? Cada uma sabe que a música... Todas! Todas sabem, todas sabem. Tem música, até com nome de pessoas. Eu vou cantar uma. Vai, beleza. Uma legal, uma legal, porque essa pessoa... Os seus clipes tem até algumas integrantes que já participaram da sua vida também, né? Que é isso, meu? Não, todas as minhas músicas, assim... O primeiro álbum foi Vida de Brito. Certo. Todas as músicas ali são coisas que já aconteceu, entendeu? Sim, sim. Então a gente tinha a ideia assim... Simão, e aí? Vamos, e aí? Meu, e vinha que vinha, então... E aquele período da Vida de Brito, na realidade, era um período triste. Aquele período que você tá tentando se tapear, né? Você acha que tá feliz e tá tentando mostrar felicidade. Sim. E mais uma música legal... Que eu tava na balada com uma pessoa... E não tem como não falar, porque o nome da música é o nome dela. Mas eu tava na balada... Aí ela tem uma filha... Aí eu tenho uma filha. E aí minha filha tava com meu sobrinho em casa e com a filha dela lá. Chegamos da balada, eu meio bêbado e tal... Ah, você escreve mesmo? Você canta mesmo? Faz uma música pra mim. Aí eu pensei naquela música do... Seu cuca foi no mato pra caçar... Vem uma cobra doida e comeceu aquela... Tipo Ana Júlia, né? Então eu peguei o violão e comecei. Amanda... Oh, Amanda... Entro no meu coração... Meu maior desejo, Amanda... Aí ficava só isso. Oh, Amanda... Entro no meu coração... Meu maior desejo, Amanda... Aí os meninos começaram. E aquilo ficou na cabeça. E aí eu falei... Meu... Ela falou... Pô, tá que legal, que refrão, não sei o quê. Aí eu mandei pro Simon. E essa canção você gravou? Gravei. Aí eu mandei pro Simon. Puta que pariu, mano. Esse bagulho pega. Mas não pode ser igual a Ana Júlia, pô. Aí o Simon mudou toda a música. E aí tá em todas as plataformas. O nome dela é Amanda. Tem uma parte que o Simon fez, que é uma coda, que a gente fala. Que, na verdade, assim... Eu faço tipo como se fosse uma estrofe de... Porque a gente que é criado na igreja é meio que daquilo, né? O couro, estrofe, couro, estrofe. Aí o Simon entra numa coda que fala assim... Que muda um pouco a música. Como é que é? É. Feche os seus olhos. Não. Feche os seus olhos. Me dê a mão. Confie em mim que eu vou te dar o melhor. O amor. Amanda... Aí sobe o tom, olha. Muito louco. Muito louco. Não, e eu vou falar pra você. Ó, a gente vai dar um jeitinho de colocar aqui na descrição. Aqui, ó, pra você, povo, que quer escutar. Amanda, se você já teve alguma Amanda na sua vida, você vai pegar aqui na descrição. Vai pegar lá, que já tá em todas as plataformas digitais, né, irmão? Eu pesquisei também o nome. Mas não tem música Amanda, né? Tem Ana Júlia, tem... Não, eu nunca ouvi falar de Amanda. Não, eu nunca ouvi falar de Amanda. Ó, pra você, que o seu grande amor da sua vida é Amanda, tá aí. Você acabou de achar. Você vai vir aqui na descrição. Eu vou deixar o link pra vocês escutarem a música Amanda, tá bom? Legal, Alex. Sucesso. Vida de Latrela. Essa Amanda é Amanda? Então, eu já tive três Amandas. Menino. Três Amandas. Eu já tive três. Agora as três vão ficar indignadas. Ah, não. Mas vai saber. Não, a outra fala é pra mim, é pra você. A Amanda sabe. Mas a Amanda certa sabe, que é uma advogada, doutora. Ela... Acho que ela deve estar até namorando aí. Nunca mais tive contato. A gente... Não se falou mais, mas essa música foi pra ela e foi com muito amor e carinho. Ela sabe disso. É, isso é legal. Então, resumindo, o coração hoje tá tranquilo. Não tem nenhuma... Não, tá tranquilo. Não tem nenhuma Amanda, Bruna, nada. Eu não consigo me envolver quando eu tô gostando de alguém. Porque eu sou um cara bem, bem, assim... Como eu te falei, eu sou intenso e verdadeiro comigo. Eu não minto pra mim. Sim. Se você perguntar de quem eu gosto, se eu tivesse gostando de alguém aqui, agora eu falaria. Sim. Verdade. Eu gosto da pessoa seca. Ela me conhece há muito tempo, ela sabe. Eu falo, eu sou... Nós viajamos... Fala, não esconde. É, eu não escondo nada. Nós viajamos um tempo atrás aí, aí ficamos no carro. Tava eu e ela e os amigos. Ah, não. Agora nós vamos cantar as músicas que machucam. Ah, meu Deus. Foi a melhor parte da viagem. Nós viramos pra caroa quebrada. Nós tínhamos lá em Fortaleza. Rapaz, só choradeira. Não teve uma música alegre. Todas foram tristes. É isso. Todo mundo na depressão. Você vai ter que colocar uma música que marcou a sua vida. As músicas que marcam parece que são aquelas mais triste. As doloridas, pô. As que doem, não tem jeito. O pior foi que depois todo mundo olha e falou, mas não tem uma alegre. Rapaz, todo mundo sofre, cara. Não tem que fazer, né, irmão? Não tem muita alegre. Ai, caramba. Eu vou te falar, irmão. Essa foi embaçada. Rolou a Amanda no dia, não? Não, no dia foi outra, né? Foi. No dia foi outra. Você cantou outra música. Vai, vai em frente, não olhe pra trás, já que o nosso amor... Aí você foi cantando até a canoa. Até a canoa. Ô, Simon, um abraço, Simon. Simon, meu irmão! E cada música que ele contava, ele contava a história. Toda música. Eu falei, ó, vocês vão ouvindo só minhas músicas. Eu tenho 72 músicas gravadas. Eu falei, vocês vão ouvir todas as minhas músicas. Hoje vocês não me escapam. E depois da lenda, a canoa quebrada dá umas três, mano. Aí eu viro. Aí toda a música eles queriam saber a história. Meu, você tinha que ver as piadas. Eu imagino. Não, essa te traiu. Essa você estava sofrendo. Não, é porque se for olhar na história, no contexto, meu irmão, não tem jeito. E o escritor é muito isso, né? Ela escreve, tipo, o que está vivendo ali, né? É o que está vivendo. Então, meu, e eu vou te falar, irmão. Então, quer dizer, então, que se for para escrever, conforme a Cida falou aqui, dá para entender em 72 músicas. Então, se for ver, meu, é... É muito história. 72 amores. 72 amores? Caramba. Não, teve uma que tomou parte das músicas. Aquela que foi intensa. Uma boa parte foi dela. Uma boa parte foi dela. Aquela que você viveu intensamente, né, meu irmão? Aquela que eu vivei intensa. A Amanda deu para ver que foi intensa, né? Rapaz. Não, e ela foi um desafio, né? A Amanda foi legal. A Amanda foi legal. Ela falou, né? Ela desafiou, né? Ela desafiou a fazer a música e acabou rolando. Era assim, ó. E a Amanda, a gente estava se conhecendo. E uma parte da música fala da história, assim. Quero ter você comigo. Ser o teu melhor amigo. Mas apenas amizade. Não é minha vontade. Quero te conhecer melhor. Isso se me der uma chance. Junto nós vamos fazer um grande romance. Amanda... Então, a música, ela fala, de fato, o que a gente estava vivendo. Sim. A gente estava se conhecendo, entendeu? Não foi uma coisa... Essa aí não foi nem sofrência, né? Essa aí já foi algo mais intenso mesmo, né? Não, não. Algo a ser vivido ali no momento, né? É, foi uma coisa legal. Caramba, meu irmão. Como que você descobriu esse negócio? Você se lanceu de... Ah, eu sou o compositor. Como que... Na verdade, é assim. Qual que foi a chave que virou? Eu tenho ideias, né? O grande compositor é o Saino. Quantos anos que você escreve? Assim, é... Que eu escrevo... Acho que desde criança eu escrevo alguma coisa. Desde criança. Ah, legal. Assim, na igreja a gente cria muito, né? Mas tem alguma coisa de tempo de criança gravada hoje não, Latrão? A gente tem músicas na igreja gravadas. Cara, tem uma música... Eu vi que você participava do coral, né? Você postou uma foto uma vez, não foi? Eu já cantei em conjunto na igreja, já cantei em quarteto. Tem uma aqui... Deixa eu pensar aqui. Uma história de uma aqui. Uma do quarteto. A gente fazia muita versão também de música do A Capela. Então a gente pegava algumas músicas em inglês e fazia algumas versões e tal. Fazia muitas paródias também. Já fiz jingle eleitoral. Já fiz muita coisa assim, entendeu? Mas sempre uma coisa secundária. Nunca foi uma coisa primária. Sempre foi uma coisa assim de gostar de fazer mesmo. Sim, sim. Eu escrevo todos os dias. Todos os dias eu escrevo alguma coisa. Legal. Então às vezes eu pego uma meditação, eu faço uma adaptação e mando pra uma galera, entendeu? Sim. Assim, mas eu sou amante da arte. Amante. Não é uma coisa profissional, não. Sim, sim. Eu gosto de estar no palco mesmo, interpretando e... É que nem você disse, né? É um hobby, né? É um hobby. E eu vou te falar, é difícil não ver você no palco, hein, bicho? Então, meu, toda hora, irmão. Toda hora. Você é demais, cara. Eu ainda falo, eu falo pra você direto, eu falo, gente do céu, se eu tivesse a energia que o lateral tem... Não, no passado eu ia pros bares daqui da região, aí lá, não deixa ele subir, ó, ó, não deixa. Aí já o grupo, não, mas eu gosto dele. Não, não deixa. Aí agora tem grupo que eles falam, não, tem que colocar ele no palco. Tem jeito, né? E até o dono da casa fala, ô, você vai vir, você vai cantar, você tem que cantar. Já é automático, né, irmão? É, e às vezes eu tô... E às vezes eu não quero cantar, porque eu só canto... Eu gosto de cantar quando eu tô mais ou menos já... Já tá alegrando, né? Aí toca uma música que eu canto e a turma grava, né? Aí você fala, ó, não, é seu lugar, não, vai lá. Só pra contrariar você gosta, né, irmão? É muito. Eu sou apaixonado. Que eu vejo você cantando muito só pra contrariar. Só pra contrariar. Eu fui desafiado pelo Alexandre Pires. Ah. Eu fui no show dele, aí tava cantando aqui, eu tava assim, próximo. Aí eu cantando todas as músicas, eu fiz assim, ó. Aí ele colocou o microfone na minha boca. Aí eu comecei a cantar, ele me pegou na mão, sobe no palco. Ele falou, qual música que ia cantar? Eu falei, qualquer uma. Ele, qualquer uma? Qualquer uma. Eu falei, qualquer uma. Deu de época de só contrariar até Alexandre Pires. Ele falou, a minha banda vai te desafiar. Eu falei, então tá bom, pode tocar. Acredito, meu. Hoje foi uma atrás da outra. Pum. 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 E a galera... E a galera, você é doido. Showzaço. Showzaço, showbaço. Que da hora, irmão. Isso aí é... Ah, você vai, né? Não tem jeito. Ah, é bacana. Eu vejo você cantando muito. É legal. Eu gosto muito. Muito só pra contrariar, eu vejo. Gosto muito, muito mesmo. Ah, mano, o vé é bom, né? É bom demais, né? Eu fui no show dele não tem um mês. Ele é demais, né? Ele é um artista completo. Ele toca, ele dança, ele compõe. O cara é... É diferenciado. Ele é demais mesmo, demais mesmo. É diferenciado. É claro que hoje o público dele é um público mais da nossa idade, né? Sim, sim. Um público de 30 anos, um público de 40 anos. Que os jovens não vão mais. E é casa cheia sempre, né? Casa cheia. Tem jeito, né? Casa cheia, né? O cara é bom, né? Hoje nós estamos na onda aí do funk, né? Eu não sou muito chegado. Você nunca vai me ver indo pra um show baile funk. É, eu também sou chegado. Eu só vou se tiver um show... De um cantor que você goste. Eu gosto aí. Em seguida tem um funk, mas... Mas geralmente quando tem assim, você sempre vai embora antes do... É, eu não gosto de funk. É uma coisa que me agride de verdade. Até por princípios mesmo, né? Sim, sim. Porque a gente é o que ouve, né? O que vê, o que assiste, com quem anda. Isso é verdade. E aí, pô... E querendo ou não, o público que frequenta é totalmente diferente da gente, né? É diferente da gente. A ideia, a cabeça é outra, né? O batido é legal. Legal. Pra quem gosta de dançar é legal, mas, pô, humilha as pessoas. As pessoas mais humilhadas. São aquelas que mais gostam, parece, pô. Humilham as mulheres, a família. Tá falando um monte de coisa horrível. Uma ostentação sem trabalho, eu nunca vi isso. Mas é verdade mesmo. É, o cara tá ostentando. O que? Ostentando o que é seu? É uma coisa. Você trabalhou, estudou praquilo? Legal. Tem que mostrar mesmo, mostrar pro mundo que é possível, entendeu? Agora, uma ostentação besta. O cara mora na favela, dizendo que tem carro do ano, que tem... Meu, é uma falta de sincronismo que eu vou te falar. Eu não gosto do funk, eu não gosto. O ritmo é até legal, mas as letras... É, tem muita letra que é difícil de escutar, né? Não, eu mesmo, eu não... É, eu sempre fui muito sossegado a respeito disso, né? Mas hoje em dia tá muito agressivo, né? Tá. Tá agressivo mesmo, agride mesmo, né? Eu sou da época de Claudinho e Buchecha. Era outra coisa. Era outra história, né? Era outra coisa. Todo mundo falava, quero te encontrar. Pra gente, era uma alegria que... Hoje mesmo eu tava jantando com a minha família ontem, porque domingão é sagrado o nosso. Nós sai da missa, é sagrado, né? Vai jantar pra nós dar risada, pra nós conversar. Pode ser desde o lugar mais sofisticado até o lugar mais simples. Porque o valor é a gente estar junto. E ontem nós fomos jantar ontem lá num bar que tem na próxima casa lá, de peixe, né? E não me levaram. Que vende peixe. É, você tava trabalhando, eu te perguntei antes se você ia com a gente. Verdade. Difícil, né, irmão? Aí, irmão, aí beleza, nós foi. Chegou lá, irmão, os caras cantando Marisa Mont. Eu nunca vi isso na minha vida. E era a banda completa, tá? Não era voz e violão. Porque voz e violão eles fazem mesmo, né? Sim, sim. Cantando Cidade Negra. Oh, legal. Que legal. Claudinho e Buchecha. Que legal. Marisa Mont, que eu sou fanzaço, fanzaço. Que diabelha. Eu li aquilo ali e falei... No começo eu não gostei da ideia. Porque, Latreão, a vida é tão corrida, ela é tão... Como que eu posso dizer? Ela é tão turbulenta. Você tá ali, você tá remando. Mas não quer dizer que o mar vai estar tranquilo. Você tá remando. Você sabe que você tem que chegar no outro lado. Isso aí. E eu remo o dia inteiro. O dia inteiro eu remando. O dia inteiro eu remando. Pra dormir duas, três horas por noite. Duas horas e quarenta por noite. O dia que eu coloco no relógio. O relógio fala... Hoje você vai dormir três horas e meia. Eu falo... Caramba! Não acredito. E não é por falta de sono. É porque eu tenho muitos sonhos a se realizar. E quanto mais tempo... Claro, precisa dormir. Precisa descansar. Mas eu tô com foco. Eu tô com um projeto. E esse projeto o tempo vai passar. E se eu não plantar agora, eu não consigo colher lá na frente. Então hoje eu falo pra todo mundo. Todo mundo fala... Meu, meu, meu. Calma. Não. Eu tô plantando. Eu vou plantar. Sou jovem. Tenho saúde. Tenho muita coragem. Tenho minha família que me inspira muito. Minha mulher... Eu não vou sossegar enquanto tudo que ela quiser... Ela vai... Não vou parar. Enquanto ela não falar... Olha, amor. É assim. Olha, amor. É... E não é que eu olho amor no sufoco. Olha... Eu faço no sufoco. Eu faço... Não é... Olha, amor. Vamos fazer isso. Eu não vou parar. Eu já falei pra ela. Eu não vou parar. Enquanto não chegar a esse patamar dela. Dela não falar nada. Ela... Tudo que ela... Todos os sonhos dela eu vou realizar. Todos, irmão. Todos. O que ela falar pra mim. Falar, amor. Olha, amor. Você é um homem apaixonado. Ah, amor. Essa mulher, ela mexe comigo. Meu Deus do céu. 14 anos. Te amo. Rapaz. Ela mexe... Não, o que ela pedir pra mim, irmão. Eu vou fazer, irmão. Eu falo pra ela sempre. Ela fala que... Eu sou louco. Que eu me iludo. Que eu escuto palestra. Que eu escuto... Não é. Não é, irmão. É o coração que tá pulsando. É a mente que já tá aqui. Eu não vou parar. Ah, mas você vai ter que dormir menos. Eu vou dormir menos. É, eu costumo dizer que aonde eu vou chegar, não sei. Eu morro até interno também. Eu faço muita coisa. Muitas coisas. Eu tô desse jeito, irmão. E aí, o que você falou. E todo mundo também... Muita gente falando. Não, não faz o podcast. Já é uma coisa a mais. Sim, sim. Mas eu não tô centrado. É essa a ideia, sabe, irmão? Hoje, eu canto na igreja pra adorar a Deus. Hoje, eu canto na igreja pra adorar a Deus. Pra falar, olha, Senhor. Obrigado. Gratidão. E aí, eu tenho o meu trabalho que eu faço na minha família. Tenho meus stories. Tenho o meu trabalho hoje fixo na empresa. Sim. Pra honra e glória do Senhor. Outra obra de Deus na minha vida. Que é essa empresa que eu trabalho hoje. Então, eu tenho a minha carreira de músico. Que hoje, eu já me enxergo mais um humorista. Mais um blogueiro. Mais um influenciador do que um cantor. Porque hoje, eu canto pouco. E faço muita gente rir. Então, eu acredito que esse ramo tá sendo muito produtivo pra mim. E eu tô conseguindo levar Jesus através do sorriso, através da família, através da alegria. Tirar aquele negócio que a família cristã não sofre, não chora. Não tem... Não, é tudo a mesma coisa, meu irmão. Tudo a mesma coisa. E a intenção do canal é essa. Então, e eu... O espírito do cristão, ele tem que ser alegre. Alegre, irmão. Até na morte, alegre. Não dá pra falar de Deus. Porque ele tem esperança, né? Mas a felicidade, ela não é uma coisa contínua. Ela tem os picos, né? Mas o espírito é alegre. É isso mesmo. O espírito do cristão é alegre. A palavra do senhor diz, né? Que o espírito tem que se alegrar sempre, né? E eu acredito que esse foi um grande dom que Deus me deu. De fazer o povo sorrir, o povo se identificar. E cada história que eu solto lá... O humor tudo é mais fácil, né? Ixi, é bom demais, irmão. É só alegria. O humor tudo é mais fácil. Até um bate-papo desse nosso aqui. A gente dá risada. A gente fala sério. A gente fala de Deus. A gente fala de família. A gente fala de empreendedorismo. E você vê que o assunto vai rolando. Porque é tudo o assunto que é envolvido ao espírito de Deus, à graça, à família, ao trabalho, que edifica a casa, que edifica o lar, né? Que alimenta o espírito. E eu falo isso sempre. Eu não vou parar, irmão, até o dia que chegar e falar, olha, essa aqui também, essa aqui vai junto também. Não vai parar nunca. Vai junto, irmão. Essa aqui vai junto. Onde eu for, ela vai... A vida deu uma metamorfose. Por mais que me estresse, irmão, onde eu for, vai junto, irmão. Vai carregar. Vai estar debaixo das minhas asas e eu sei que vai estar bem, sabe? Você é um robôzinho? É. Aí tem energia pra queimar ainda. Tem, né, irmão? Nossa. Pra levantar pra vir hoje o podcast é uma briga, irmão. Vamos, vamos, vamos. Eu deitei pra dormir 10 minutos. Legal, cara. Tá, irmão. Mas olha, eu vou te falar, irmão. E agora a gente vai começar a entrar um pouco naquele tema que a gente preparou e tudo. A gente começou no início, a Cida também falou um pouco e a gente já é englobando, mas na realidade é deixar pro final porque a gente já falou de toda a sua experiência, já conversamos, já descobrimos como que é o lateral lá no começo, desde cinco anos de idade, que você disse, os pais, a família, que já quebrou em 2011 e tudo. Uma história fantástica de vida que inspira, tanto me inspira como me inspira quem tá assistindo. As pessoas que estão assistindo vão se sentir motivado com isso. Legal. Vou te falar de verdade, irmão. Eu me vejo comprando um curso seu de empreendedorismo fácil, irmão. Que legal. Fácil. Eu vejo você... Eu tenho que me programar. Eu tô assistindo bastante coisa. Eu vejo, irmão. Eu te enxergo, irmão. Você como o Tiago. Legal. Como o Primo Rico, como o Ricardo. Eu fui no curso do Tiago lá. Assim, ele tá na questão de internet. Ele é um cara... Ele é super influenciado. É muito bom. Influenciador dentro, né? Mas a gente é muito parecido. Eu até conversei com ele pelo celular. A gente é muito parecido em algumas coisas. Eu acredito. Assim, ele também é amante da arte. A gente frequentou a mesma igreja. A igreja, ela te dá uma base, né? Sim. Desde criança, você lá na frente cantando, falando, pregando. Então, ela te solta, né? Ela te dá uma desvoltura que acaba te favorecendo na rua. Irmão, e fica a mesma linguagem, né? Você vê que você fala. É a mesma linguagem de todo mundo, né? Sim. A gente tá falando, ah, irmão, mas parece que é muito parecido. É porque quando a gente tem uma estrutura pronta, é meio que a linguagem é a mesma, né? Sim. Quem ouviu você falando, é, às vezes a gente erra, às vezes a gente é erroneo e tudo mais. O ser humano é tudo assim, né? É tudo verdade. Mas o princípio nosso, a gente sabe qual que é. E a gente é cobrado por isso, né? Fiz errado, peraí, opa. Assim. Aí é... De verdade, irmão, de verdade. É algo que se pensar pro futuro, né? Como você mesmo disse, ó, Matuza, daqui a 10 anos e tal. É algo que se pensar. Quem sabe, né? E eu vejo você lotando um ginásio sossegado, irmão. E é que nem eu tô dizendo pra você. Existem muitas pessoas que tá... Mas não é passar aquilo que a gente viveu, né? Só isso. Não contar uma história... Ah, meu, fantasiar uma coisa que não existe. Porque hoje, eu percebo que de 10 em 10 anos, o planeta parece que ele dá um bom. As pessoas parece que mudam. Se você pegar as pessoas de 30, é diferente de 40. As pessoas de 20, é diferente das de 30. E parece que cada... Não sei se eles encontram facilidade ou dificuldade. Mas estão sem conteúdo. O pessoal tá... Essa galera de 20 aí, a galera do ano 2000 aí, tá tudo sem conteúdo. Eles não têm o que oferecer, pô. Eles vivem o momento, mas o momento vazio. Não tem nada a oferecer. E o momento passa, né? O momento passa. O momento é bom. Quando eles têm história, histórico. Você vem aqui, eu tô num momento aqui. Momento muito agradável, entendeu? Mas você tem história e histórico. Agora você vem num momento vazio. É bonito ficar bêbado. É bonito cair. Entendeu? Amanhã, amanhã de novo. Dorme, aí acorda meio-dia. Não vê a hora de um próximo evento, mas só evento, na realidade. Que era pra esparecer, mas virou uma coisa que... Algo que é consumidor da alma, né? É, pô. E vai te consumindo sem você construir nada. Você comentou sobre... As pessoas hoje em dia tá... Eu enxergo dessa maneira, tá, Adrel? Eu tenho que ter um iPhone, não importa onde eu moro. Sim. Eu tenho que ter... Você sabe, os maiores sonhos meus, você já até te contei, já compartilhei. E no dia que eu conquistar, eu falo, irmão, chegou a minha hora. Sim. Chegou a minha hora. Quer ter o melhor celular, só quer beber o uísque dos mais caros, só quer fazer tudo, mas por quê? Porque isso é agradável a quem tá assistindo. Aos olhos, né? Mas aí eu pergunto, meu, como é que tá a sua filha? Tá num convênio bom? Tá estudando uma escola boa? Você mora numa casa legal? Entendeu? Você tem um estudo? Você tem uma formação? O que você tá preparando lá pra futuro? Parece que a gente quer ter antes de fazer, né? Inverte, e aí não consegue. E fica buscando, buscando, buscando. Se frustra, aí vem estresse, aí vem ansiedade. Mas as pessoas, ah, lança o iPhone. O cara tem um iPhone, pô, e mora numa casa sem reboco. O dinheiro do iPhone reboca a casa. Isso é verdade. Mas a gente tem que ter um iPhone, senão ele é... não faz parte do clã ali, né? Sim. Do povo da balada, né? E é um clã que tá se envolvendo num clã que, na realidade, não existe, né? Não existe. É teatral, né? Digamos assim, né? Teatral. Teatral, né? Mas a grande... Assim, a minha primeira formação, eu fiz propaganda em marketing. E eu batia de frente com alguns professores lá porque a gente criava desejo. Eu falei, a gente vai criar um desejo que as pessoas vão comprar, mas pra satisfazer aquilo que a gente criou, não aquilo que elas necessitam. E eu já batia lá atrás, lá. Já batia lá atrás. Ah, vamos vender o carro. Hoje tem... Antes era o carro da família, então todo mundo saia junto. Igual você faz. Você pega sua família... Isso. Não, vamos almoçar. Almoça todo mundo junto. Não, hoje ninguém almoça mais com ninguém. A grande indústria do marketing, eles vão criar necessidades de coisas que... Pra você ser individual, pô. Não, você tem que ter seu carro. Você tem que ter isso aqui. Você tem que ter aquilo. Senão você não faz parte do Grupo X. Se não for a jaqueta da Reboque, não... Meu, você não precisa da Reboque pra cobrir o freio. Qualquer jaqueta cobre. Só que você tá vendido, né? Você tá comprando coisas que não existem. E de escravo, né? Traumas. E você não ouve... Os seus pais vêm de casa, que sabem de tudo. É. Os pais são as pessoas mais sábias do mundo. Sim. Porque eles aprendem na raça, né? Aprendem com o tempo. Então, tudo aquilo que ele passou, ele não quer que você passe, mas você não ouve. E hoje em dia, isso tá tão agressivo, Latrel, que eu vou te falar a verdade mesmo. Quem não tem um iPhone, se sente constrangido de levantar o celular pra filmar. E gravar. É. É isso mesmo. Não, vários lugares. E não é só isso. Não é só iPhone, porque o seu grava... É, sempre assim. É a realidade diferente, né? A realidade diferente. A realidade diferente. E se você não se... Se você não abraça a sua realidade, se você não acredita naquilo que você tá vivendo, você não vai sair dali nunca. Cara, o curso do Thiago, ele falou muito isso. Você tem que vender aquilo que de fato você é. Sim. Então, isso te dá autoridade. De verdade, entendeu? Não aquilo que você quer que as pessoas vejam. Mas quando você é autêntico, você pode cair o Instagram, pode cair o Facebook, qualquer rede que lançar, você vai ter seguidores. Sim. Porque as pessoas veem em você a autenticidade. Isso mesmo. Entendeu? As pessoas não têm isso hoje. Eu tenho um amigo meu, que é meio que um coach meu, ele é um... Ele me direciona, Latrel. Todo problema que eu tenho, já corro, converso, explico, me falo, se chama Robson, ele. Trouxe até para os meninos conhecerem. Sim. E ele falou para mim assim, Matuza, isso é verdade, irmão. Isso aí foi algo que foi assim, ó. Matuza, eu estou achando o seu conteúdo e eu não estou vendo verdade no seu produto. Isso foi lá no começo, eu não estou vendo verdade. Mano, a gente gosta do Matuza, e eu falo isso aqui para ela direto. Ele fala para mim todo dia. Mano, eu gosto de você, eu gosto do Matuza, que você é. O Matuza que dá risada, que troca ideia, que faz barulho, que grita, que conta piada, e não sei o quê. Esse eu gosto. Graça, bicho. Acredita? Fala, fala e não diz nada. Ele fala no stories assim, ó. Fala, mano, eu vejo você falando lá, mano. Tipo, você criou na internet um personagem que você acredita que você seja aquele personagem, mas não é você. Sim. Agora, Matuza, você vai estourar, você vai crescer. E isso a gente bateu num papo de amigo, como a gente aqui. Só não tinha microfone. Sim. Você vai crescer, você vai ir, mas você precisa ser você, porque a gente ama é você. A gente ama o Matuza que você é. Nós não amamos o Matuza que fala bonitinho porque está na frente das câmeras. Nós falamos o Matuza, nós amamos o Matuza que dá risada de qualquer jeito, que fala errado, que compreende, que ajuda, que reza, que fala de Deus. E isso é... A gente pode falar de acordo com o conhecimento prévio que a gente tem, mas eu vou falar de acordo com aquilo que eu tenho e sou até hoje, com 42 anos. Isso é óbvio que eu vou falar, tá? Sim. Não existe um cara igual a você, pô. Eu acredito nisso. Não existe ninguém igual a você. É o único, né, Natal? É o único. É o único. Eu nunca vi um cara fazer o que você faz. Eu acredito. Então, se você for você, alguém vai comprar. Isso mesmo. Não é possível que só eu vou comprar. Eu acredito nisso. Porque eu já comprei. Eu já comprei. Eu te sigo em tudo. Eu vejo seus vídeos lá, acompanho, acho muito louco. Então, assim, as pessoas gostam disso e as pessoas sentem isso. Sim. E, às vezes, tem pessoas que não passam a verdade, né? E vivem aquela aparência que é a famosa mexerica pocã, né? Você abre e chega lá, ela está desse tamanzinho, pequenininha. Uma casca desse tamanho quando abre, né, mano? Uma casca desse tamanho quando abre um negócio pequenininho. Então, assim, quando você tem autenticidade, as pessoas te compram. E quando eu me aceitei, irmão, o dia que eu me aceitei, que eu falei, meu, vou fazer o seguinte... Esse é o grande segredo da vida. O que difere o adolescente do adulto é saber o que é e saber o que quer. É. Porque, às vezes, as atitudes são as mesmas, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Sim. Agora, quando você sabe o que é e você sabe o que quer, ah, meu amigo... E a ideia é o seguinte, né? Eu falo muito, eu falo a Cida, as pessoas são apaixonadas pela Cida. Sim, sim. E não por um personagem. Eu falo muito pra ela, porque eu tinha... Ela é o que ela é. Ela é o que ela é. Ela é o que ela é. Hoje, você fala... Aí, quando ela gosta, ela fala, quando ela não gosta, ela dá patada, ela é essa aí. É, então, é isso mesmo. Ela é isso aí, é. E é isso que faz a gente engrandecer e ser, né? Sim, sim. Então, assim, meu, eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, graças a Deus. a gente convive, né? Claro. É muito isso, né? Então, graças a Deus. Então, graças a Deus, eu venho aprendendo bastante e já deu certo e agora é só ir pôndo certinho pra poder alcançar o meu foco 100%. Só acontece pra quem faz. É isso mesmo. Quem não faz... E só não tira ninguém do lugar, né? Irmão, a gente dá muita risada com ela. Olha, é o tempo todo. Você já viajou com ela, sabe? É o tempo todo rindo, é o tempo todo na risada. É resenha. Ela tem muita energia. Eu falo muito pra ela. Ela fica parada. Vamos mostrar. Você pode ver, irmão, e depois que eu comecei a mostrar a verdade, que é a minha mulher, meus filhos e todo mundo, aí as coisas... Isso é você. Porque essa é a minha realidade, né? Essa é a sua realidade. E isso é bonito de ver. Meu, o seu discurso do começo aqui, rapaz, você contar pro carroceiro até o bucho, ora. Eu acredito. É bonito, bonito, bonito. E é legal quando a família tá junto. Eu acredito. Entendeu? Eu acredito. Você vai muito longe ainda. Eu, em nome do senhor, eu acredito, irmão. Vai muito longe. Eu acredito. Já está, né? Sim, sim. Você já tá na frente de muita coisa aí. Eu acredito, irmão. Eu acredito que Deus tem um plano muito bonito pra mim e pra minha família. Tem, sim. E que serão planos maravilhosos. Duas coisas importantes que eu tenho desde criança. Eu aprendi nas escrituras também. Coração puro e intenção boa. Você tem as duas coisas. Amém, irmão. Você tem as duas coisas. Pô, filho, obrigado. Coração puro e intenção boa. Quando a intenção é boa e o coração é puro, pai, bem-aventurado os puros, né? É isso mesmo. Esses virão a Deus. Os puros de coração. Esses virão. Bom, irmão, Deus abençoe. E, ó, aproveitando aqui antes que eu também me emocione que eu sei o... Quando fala... Mas tá bom. Aí, irmão, o... Tipo assim, eu vou dizer pra você direto e reto. Você sabe o quanto que eu te acompanho, o quanto que... Não só você, mas tantos outros amigos que eu acompanho. Eu já acordo já correndo pra ver porque eu sei que ele vai ter boa coisa pra mim. Então, né? E os seus mesmo lá, domingão seu lá é da hora. Domingão é o café da manhã. Na cama. Os mimos do pai lá. Nossa, irmão. Mano, fantástico, mano. Hoje ela vai no mercado, ela fica... Não dá não, irmão. Eu falo, filha, vê lá, vê lá. Meu, ela sabe tudo que eu quero. Ela sabe. Eu vejo, não, Simão? E eu vi isso só e falei, mano, pelo amor de Deus, não dá não. Tá louco. É muita coisa de Deus. Olha, eu sou um grande admirador. Vou te falar agora direto e reto o tema que eu queria falar desde o começo. Mas eu admiro demais, irmão, pelo jeito que você trata a sua filha, a Cida até falou, pelo jeito que você trata a sua filha, pelo jeito que você trata a sua mãe, o jeito que você trata a sua irmã, que é tipo, eu vejo você e a sua irmã, tipo, eu e minha irmã. É igualzinho, né? Nós cantando junto, então? É muito louco isso, mano. Sua irmã, nossa irmã, Ela é de outro planeta, aquela menina. Nunca vi uma energia, mano. Faz uns dias que a gente não se vê, ela mandou pra mim domingo. Tô morrendo de saudade. Minha saudade diária. Então, assim, olha, eu vejo o jeito, o seu dia-a-dia, é o seu trabalho, é o homem, o empreendedor, o cristão, o pai, o filho, o irmão. O bagunceiro. Você com o six. O baladeiro. É, então. Quando começa. Mas, olha, eu vou falar pra você que você, de verdade, me inspira muito. Legal. Me inspira muito. Se eu conseguir me tornar o pai que você é pra minha filha, falou. Falou. Sua família é exemplo. Se eu conseguir me tornar, de verdade, sabe? Conseguir deixar os princípios, como você disse. Sim, sim. Conseguir direcionar pra que, né? Eu faço de tudo. Ela até postou esses dias em algo muito bonito. Não sei se você chegou a ler, mas ela mandou lá, falando que não aceita menos, porque meu pai cuida de mim, meu pai me ajuda e tudo. E eu mesmo, com todos os defeitos que eu tenho, ela sabe que, tipo, nossa, os meus filhos, irmão, eles foram desejados. Eles não foram planejados. Não teve planejamento. Foi desejo. Foi algo que veio da alma. Quando eu conheci a mãe dela, eu já falei, eu quero ter filho com você. Caramba, que legal. E Deus me honrou com o meu filho. Nunca vi uma criança com mais energia que essa daí. Fantástico. Minha filha, um doce, ao mesmo tempo, é uma brabeza da gota que puxou da mãe. Nunca vi igual. Mentira, que a mãe dela não é brava assim não. Não, é não. A mãe dela é uma... Olha, irmão, purê. Nossa. Mulher calma, carismática, amorosa. Mentira, eu dou muita mancada automaticamente, né, irmão? Ninguém é bom, né? Mas as roupas que você anda rasgando lá, você tá comprando? Tá devolvendo? Não, ele destrói as roupas dela e ela fica com a roupa toda larga, esbeiçada, tudo. De dez roupas, a oito é dela. Todas são dela. Ele destrói as roupas da coitada. Então é mole. E não dobra não, tá? Não dobra não? É ele bagunça lá. É lindo que ele botar o vídeo. É verdade, é verdade. Olha lá, ela tá concordando. Deixa a bagunça inteira pra ir a coitada do lado. Mentira, mentira. E não é uma peça de roupa não, é umas 20. São barras, são barras. É barriga que não sei o que. Aí vai trocando. E ele joga, aí quando a coitada entra no quarto, tá aquela pilha. Aquela bagunça. Aí ela olha e falou, Matuzé, eu de novo? Ele outra vez. Mas, irmão, olha, eu gostaria de te agradecer por esse momento tão bonito, esse momento tão lindo, mano. De verdade, olha, me inspiro muito, de verdade mesmo. Legal, legal. Na energia, na presença de Deus que você transmite pra todo mundo. Venho aprendendo muito com você também, com as suas frases diárias, com tudo, com os seus stories, com as suas amizades. É uma grande inspiração mesmo, né? O meu pensamento já tava indo no curso quando eu fui ver também se já tava lá e já tinha outros amigos me convidando, mas eu não sei porquê, eu não sei por qual motivo, mas eu acabei não indo. Mas Deus sabe de tudo e o momento certo eu vou estar. Claro, claro. O momento certo eu vou estar. Claro. E só tenho a te agradecer mesmo. Legal, eu que agradeço. Esse sim que você deu, irmão, de verdade, meu, vai ser... É muito importante pra mim e pra minha irmã. Eu que me sinto. É muito importante, irmão. Participar de... De verdade, irmão. De um projeto desse familiar, você tá doido. Quando eu pensei nesse projeto, irmão, de verdade, minha irmã é própria, irmão. É isso que eu ia falar agora. Irmão, você foi a primeira pessoa que ele falou. O lateral tem que estar com a gente. O primeiro, eu quero que o primeiro, no entanto, que o meu amigo, ele também foi um dos... Ele é um dos primeiros. Eu vi. Mas desde o início, irmão, esse menino, ele me ajudou muito. Por isso que ele tá aqui comigo. Sabe aquele negócio, irmão, que aonde você chegar, quem te ajudou vai estar junto com você, vai todo mundo junto, irmão. Em nome do Senhor. E eu falo pros meninos tudo aqui, ó. Todos, irmão. Todos. E não é pra gabar nem nada, é pra mostrar que Deus é maravilhoso. Sim, sim. Então, na hora que a gente chegar, não tem como você contar essa história. Não vai olhar pra trás e olhar e falar, cadê o povo? Não, na hora que chegou lá vai estar todo mundo junto comemorando, comendo, bebendo. Porque o alto e o baixo sempre vai ter, viu? Então, assim, eu, dos 5 aos 12 anos, eu moro no Miguel Bada. E se eu perder tudo, eu volto pra lá. Eu acredito. E eu vou pra lá sempre. Eu acredito. Todo ano a gente faz uma festa lá com as crianças. Meu, se for necessário voltar pra lá, eu volto de cabeça erguida. Eu acredito nisso. Tranquilo, porque... Eu acredito. Eu nunca te fiz e nunca vou te fazer, porque ali é parte da minha história. Eu acredito nisso. E tem muitas crianças que vê a gente hoje e fala, pô, ele passou por aqui, o cara morou aqui. É isso mesmo. A gente pode. Eu tenho um projeto lá no Boa Vista também com 350 crianças, a gente com outros empresários, meu, são crianças que veem do mesmo lugar que a gente e olham a nossa história e falam, pô, é real. Ele não tá vendo na TV ou alguém contando. Ele tá vendo que é real. É o que existe, né, irmão? É algo tocável, né? Existe, né? Tá ali, né? Isso é legal, isso é legal. Então, irmão, desde o primeiro momento, falei pra ela, falei, olha, tô com o projeto assim, assim, assado. Ela não sabia que ela ia participar. Na realidade, o projeto, desde o início, era um outro corpo. Aí, quando se tornou esse corpo, eu falei, olha, Cida, vou fazer esse projeto, mas eu quero ter o lateral no primeiro. Ô, que legal. Será que se eu convidar, ele vem? Rapaz. Ela falou, falou... Então, é uma rede boa demais, ele vem. Falei, será? Vem, certeza. É o que você convidar. Então, tipo assim, eu queria muito que fosse você o chute inicial, porque a energia... Legal. A energia fala o programa. Sim, sim. Sua energia, o seu corpo, o seu interior. Fala o programa do jeito que vai ser, alegre, descontraído, família e empreendedorismo e direcionar esse público que tá assistindo pra saber, olha, você tá no caminho certo, tá? Não tá? Então, peraí, vamos pisar no freio e vamos por aqui, que talvez aqui vai dar certo. Sim. Então, acho que você era o cara um... um cara muito especial pra estar aqui com a gente hoje, tá? Legal. Quero deixar bem claro nisso, não só porque... não só pela minha parte, mas minha irmã também, na hora que eu falo, demorou, é ele mesmo. Sim, sim. Legal, legal. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu sim. O seu sim fez toda a diferença pra gente, tá, irmão? Quando você falou pra mim, Matuza, demorou. Estamos juntos. Falei, glória a Deus, nas alturas. Tá bom? Então, foi muito importante você estar aqui hoje pra gente. Fechou, meu irmão? Sucesso na sua caminhada aí, pô. Amém. Programa bacana, cara. A gente vai se encontrar muito aí, se Deus quiser. Vamos, vamos sim. Quem sabe, até futuramente aqui, nós trazem sua menina, né? Pra gente fazer um podcast juntos, né? Legal, legal, pô. Ela devia ter trazido ela. Então, a primeira coisa que eu perguntei quando você chegou, por que ela não veio? Então... Porque, assim, na segunda-feira, é os dias que eu marco algumas coisas. A gente faz um... Tem um psicólogo que passa com a gente na familiar. Depois ela tem aula de piano agora seis horas. Então, foi uma coisa atrás da outra. Sim. E aí, eu deixei de fazer a aula e falei, não, eu marquei lá. Aí, você falou oito. Eu cheguei aqui sete horas. Foi isso mesmo. Um segredo do sucesso é quando você tem comprometimento com o horário. É isso mesmo. Assim, quando você marca uma coisa e não vai, você tá desfazendo da outra pessoa. Porque ela poderia estar fazendo outra coisa também. Sim, sim. Então, quando marca comigo, eu chego sempre mais cedo. Ô, irmão, Deus abençoe. Obrigado. Fiquei muito feliz mesmo, tá? E já fica o convite aí, hein? Minha benção. Na próxima, você vai estar aqui com o pai aqui, hein? Eu vou trazer ela. No próximo, você vai estar com o pai aqui pra gente... E aí, você vai contar os podres, vai contar tudo. Você sabe o que você devia fazer? É. Fazer, colocar a sua família e ela no meio. Tipo, o lado mãe, o lado pai e o lado filha. Aí, você põe sua mulher, você... Certo. E sua filha e deixa ela no meio. Isso é ótimo, hein? E ataca. Isso é ótimo. É legal. Ela é como eu. O que foi, ela vai falar. Ela é criada pra falar a verdade. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso aí. Na próxima vez, vamos estar todo mundo junto. A gente bater um papo pra ver as olhadas dela. E daí eu vou perceber, irmão, porque ela faz umas lives de vez em quando. Eu sempre tô lá na live lá, falando pra ela lá. Ela faz, ela faz, ela faz. Ao mesmo tempo que ela mostra, assim, uma menina tímida, meio assim, ela mostra uma menina corajosa, empoderada. É muito legal. Mas vamos marcar, tá bom? Já fala pra ela. Fala, ó, Matuza e a Cida falam que vai programar pra você ir lá e tudo. E vai ser um sucesso esse programa. Tá bom. Tá bom, meu irmão? Fechou, fechou. Deus te abençoe. Amém, amém. Gente, estamos chegando ao fim do nosso primeiro podcast, o Neos Podcast. O programa da família. Gente, esse programa é pra você, ele é feito especialmente, ó. Pra você, minha benção, que tá assistindo. Nós pensamos nesse projeto. Esse projeto aqui, eu falei assim, meu Deus, o que que essa benção que tá assistindo agora quer assistir? Aí nós pegamos, pensamos e fizemos esse projeto 100% voltado a você que tá assistindo, tá bom? É um grande prazer ter você aqui, um grande prazer estar aqui do lado da minha irmã, um grande prazer estar do lado desse fenômeno da internet. Deixa o seu Instagram, irmãos, que a gente encerra. Meu Instagram pessoal é o Latreo Brito Oficial. Latreo com dois L, Brito Oficial. É isso aí, gente. Aqui em todas as plataformas também. E eu vou deixar aqui embaixo, aqui, ó, as plataformas, vou deixar a música Amanda, que essa música, ela vai mudar a vida de muita gente, tá? Vou deixar onde você encontra o Latreo, onde você segue, onde você escuta as suas músicas, em especial a Amanda, vou deixar aqui já grifada a Amanda, porque eu nunca vi música. Ela vai recitar. Então, gente, esse foi um programa pensado no seu bem-estar, pensado em te ensinar alguma coisa de família e te mostrar também que a família, ela é cheia de altos e baixos, mas o mais importante é o quê? O amor que prevalece e quando tá tudo desigual, o amor vem, ó, e deixa tudo certinho, né, Cisa? Sim, senhor. O amor supera. O amor supera. Então, se despede do povo aí, Cisa, que você é muito tímida. Queria agradecer, primeiro, o Latreo, por ter aceitado. Obrigado. Você é maravilhoso, meu amigo, e você vai encontrar uma pessoa incrível. Amém. E vai suprir todas as 72 músicas que você já fez. Rapaz! Se ele lançar 73, gente, já vou trazer aqui pra vocês. Vai ser a última. Eu quero estar nesse casamento, gente, pelo amor de Deus, hein? Não vai deixar de fora, não. É, como eu já falei, agradecer, mando um beijo pra sua filha, que ela é maravilhosa. Amém. Você sabe que eu gosto muito dela. Sim, sim. E agradecer a nossa amizade, que você é sempre muito respeitoso comigo, de todos os anos que a gente se conhece. Nunca faltou com respeito, sempre me tratou bem. Às vezes, eu até comento com o meu irmão, eu falo, o Latreo é uma pessoa incrível, ele é muito diferenciado das outras pessoas. É que as pessoas enxergam mais o seu lado alegre, doidão, que a gente é doido. Sim. Da nossa forma. De mistura as coisas, né? Confundindo. A gente gosta de rir de... Péssima. Ao lado doido do Latreo, não veio o pai que você é, que eu conheço super bem. Sim. Não veio o amigo, o parceiro que você é, que você não é só aquele amigo pra estar lá com um copo de bebida. Sim. Eu sei que se um dia eu precisar, você vai estar comigo. Pode contar, com certeza. E você é uma pessoa maravilhosa, você sabe que eu sempre falo isso pra você, onde eu chego eu falo, que o Latreo é maravilhoso, eu canto as músicas do rapaz lá que vocês gostam, que você sempre canta mesmo e eu sempre canto junto com você. É muito bom e agradecer sempre pela sua amizade, que você é maravilhoso. Ah, valeu, valeu. Agradecer também a essa equipe maravilhosa do Toca do Gato, que tá dando todo o auxílio, que tá coordenando tudo aqui, que tá coordenando, fazendo toda a parte estrutural do podcast, que tá no controle das câmeras, no controle de iluminação, espaço, tudo. Gente, até o ar-condicionado esse povo liga pra nós. Esse povo... Ô, Jesus. Que gostoso. Eu não mereço tanto, mas já que o senhor derramou sobre nós essa graça, Jesus, a gente aceita. Obrigado. Um beijo no coração de vocês. Um beijo. Povo abençoado por Deus. E é isso aí, gente. Chegamos ao fim, infelizmente, do nosso primeiro podcast. Nels Podcast. Gente, esse programa vai ser um sucesso, porque a família sempre vence. Vamos fazer um brinde aqui, a família? Vamos, vamos. E é isso aí. Viva a família! Valeu, Povo abençoado. Um beijo no seu coração, fique com Deus e nos vemos no próximo Nels Podcast. Fica com Deus. Valeu! Tchau. Tchau.